Presidente da SAF do América Mineiro, Marco Salun está chateado com o Botafogo pelo não pagamento de parcela da compra de Carlos Alberto. Segundo a rádio Itatiaia, a dívida é de 70 mil dólares, cerca de 392 mil reais, valor que deveria ser pago até 10 de setembro. A gente entende a dificuldade dos clubes, mas está uma dificuldade receber do Botafogo. Então para receber uma parcela demora 60 dias, para receber outra demora 90. A terceira divide de três vezes. Paga a primeira, não paga a segunda nem a terceira. Está sofrido. Estamos na série B, temos custos, precisamos de dinheiro. Abrimos mão do jogador e é isso que está acontecendo. Surgiu uma proposta de ir para o exterior, nós concordamos em vender a parte e o Botafogo não conseguiu fechar o negócio. Realmente temos que notificá-los que eles têm que pagar. Faltam duas parcelas e um pedaço da terceira que eles têm que pagar. Atrasado mais de 60 dias, o Botafogo primeiro colocou que queria comprar. Não passou nem perto de valores. Pagar menos que a primeira parte não tenha mínima chance. Não gosto de transformar em coisa pública, não é do meu feitio. Estou muito chateado, reclamou Marco Salum, a rádio Itatiaia. O Botafogo comprou 60% dos direitos econômicos de Carlos Alberto por cerca de 4,9 milhões de reais e planeja adquirir o restante. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. O Botafogo Amém.